Olá, meus amigos! Estamos aqui para mais um vídeo, né? E lembrar vocês que todos os dias, exceto quarta-feira, tem live às 20h, ok? Segunda, terça, quinta, sexta e sábado. E no domingo a gente dá cobertura para o torneio Mago Negro, que você pode participar, inclusive, aqui no Playhockey, às 4h da tarde, ok? Ok? Então não vamos esquecer de se inscrever no canal, que nós estamos com a meta aí de 2024, janeiro, 1º de janeiro de 2024, 10 mil inscritos, ok? Então nós precisamos de dois inscritos por dia, se você não é inscrito, vamos dar essa força para o canal. E aquele like, né? Mas like de mestre, ok? Se você é falso mestre, não, é like de mestre. E a gente volta agora com os vídeos que parece que o equipamento agora está bom, ok? Então vamos aguardar o adversário, né? Para ver a hora que o adversário chega a gente começa, ok? Olá, meus amigos! Estamos aqui então para jogar com o nosso mestre Henrique. Vamos ver o que o Henrique tem para nós aí, né? E o Henrique já está atacando o centro, né? A gente vai defender aqui... Eu esqueci o nome que eles falam dessa abertura, mas para mim eu chamo de alma maluca, né? Alma maluca. Vamos ver essa anarquia aqui. É, coisa de mestre. Aí sim. Eu estou calculando, pessoal, H4 e G3. É, H4 e G3. Olha só que lance interessante. Aí você tira a pessoa do quadrado dele, né? É, que ele veio para trocar carro. Eu não vou permitir essa troca. Para não permitir, eu sacrifico. Olha lá, e agora joga o carro. E deixa ele jogar. E aí, vamos lá, ó. Não precisa ter pressa em recuperar a peça. Porque eu estou impedindo o F2, ó. O F2 dele e G3, tá vendo? Enquanto em contrapartida, eu estou sacrificando o meu H8. Olha lá, ó. Olha lá que bacana, ó. Então, nós vamos lá, ó. Continuar, ó. E agora sim, nós vamos trocar, né? E recuperar a nossa peça, ó. E agora sim, nós vamos trocar, né? E olha só como todo o desenvolvimento ficou diferente. A partida ficou totalmente diferente do que seria para ser, né? Por exemplo, se ele jogar cá, ó. Eu posso fazer dama lá, ó. E já estou empatado. Aqui, ó. Eu vou trocar e desenvolver meu H8, ó. Desenvolvi tranquilamente meu H8. Veja que a minha situação é muito boa. Veja que eu estou numa situação excelente. Olha lá, ó. Vou trocar, ó. Olha lá. Aqui, ó. Eu não vou trocar, tá vendo, ó. Eu não vou trocar, ó. Vou jogar essa daqui, ó. E vou fazer dama lá, tomando a segunda peça, ó. Olha lá, ó. Tomando a segunda peça. Tá vendo, ó. Essas malandragens de jogo que tem que se ter. Veja, ó. Ele ameaçou matar, ó. O que que eu vou fazer? Deixa ele matar. Tá vendo, ó. Deixa ele matar. Ele mata, coroa, dama, passa e faça forçada. Olha lá o que que ele fez, ó. Agora eu não vou deixar. Claro que eu não vou deixar. Né? Agora eu vou lá, ó. E saio, simplesmente saio. Ele não pode atacar a peça aqui, ó. Que eu dou duas, ó. Tá vendo, ó. E ele não pode dar. Que toma as duas. Aí, ó. Agora eu saio lá e faço forçada, ó. Tranquilamente. E ele abandona, ok? Foi uma excelente partida. Gostei. Vamos aos comentários agora, ok? Vamos aos comentários. Deixa eu dar pausa aqui até... Bem, meus amigos. Então vamos aos comentários dessa partida, né? Então foi a alma maluca, né? Pra quem não conhece essa linha, veja, toma, você ataca. Se ele defender aqui, você toma, ele é obrigado a tomar a maioria, você faz dama lá. E se ele defender cá, você toma, ele toma duas, você toma, ele toma, você toma as quatro, ele toma e você ganha uma peça, ó. O preto ganha uma peça, tá? Não me ocorre agora o nome, eu chamo de alma maluca essa anarquia aqui. Aí ele tomou, tomou duas, tomou. Então, o ponto alto dessa partida foi o sacrifício, que é um sacrifício diferente, veja. Aqui, pessoal, ele tem toda uma estrutura pra deixar essa peça aqui, né? E aqui a minha ala aqui direita tá ficando fraca se eu deixar ele dominar, ó. É mais fácil ele ter ataque na peça minha C5 do que eu na peça E5 dele. Então, o que que eu fiz aqui? É um sacrifício que você não tem vantagem, não é um sacrifício posicional. É um sacrifício pra você tirar a pessoa do quadrado. A pessoa tá crente que a partida vai pra aquele caminho. Aí você faz um sacrifício e tira totalmente a capacidade. Veja bem, quando eu jogo isso daqui, ó, se ele toma pra cá, eu vou lá, ó. Veja, minha posição tá excelente. Minha posição tá muito boa aqui, né? Veja, a peça, se ele joga, eu jogo, ó. Mesmo que ele jogue cá, você joga, ó. Ele trocou. Veja, você tem a troca. Ele joga cá, você tem a troca, ó. Dá um pouquinho melhor aí pra ele, né? Então, veja, se ele trocar cá, ó. A oposição passa pras pretas, ó. Só que ele vem, você vai, né? Ele vem cá, você joga, ó. E agora você vai passar, mesmo se ele jogar, você joga lá e passa, ó, né? Então, ficaria numa posição, é claro que aí não é análise, é apenas um comentário, né? Aí ele optou por cá, eu fui. Veja, tem um espinho dele não poder jogar o F2, ó. Então, eu mantenho, ele jogou, eu joguei, ó. Ali continua o espinho, né? Então, veja que o espinho ali tá grande. Aí ele jogou, eu dei uma, tomei duas. Ele jogou, eu vim. O melhor lance dele, que eu acredito aqui, é o que eu falei. Ele vindo, eu dava as três, né? E dava lá, ó. E fazia a dama e empatava. Porque, veja, se ele joga, eu não posso jogar cá. Por quê? Porque ele dá, dá e dá, ó. E aí eu acredito que é fim triste de amor, né? Só que aí tinha as três aqui. Aí ele não quis saber disso, jogou, eu troquei, desenvolvi. Quando ele joga cá, eu acredito que ele ficou muito fraco, né? Aí ele jogou, eu troquei. Ele veio, eu vim, jogou, eu fui cercar a peça. E aqui eu fui ganhar a segunda peça, ó. E final, você não pode bobear, ó. Quando ele jogou, que eu joguei lá, deixa ele matar a dama, ó. Não tem problema nenhum ele matar a dama. Veja, ele mata essa dama. Qual que é o problema dele matar essa dama? Eu fiz dama lá. E agora? Eu vou passar, vou colocar a três dama e dar a forçada, né? Aí eu simplesmente joguei. Aí ele ameaçou duas. Aí eu avancei. Veja que eu já tô ameaçando. Por exemplo, se ele vier pra cá, ó. Eu já jogo lá e já é fim triste de amor, ó. Né? Já basicamente é fim triste de amor, né? Aí ele pegou e jogou a peça. Eu peguei e joguei lá. Ele não pode atacar, ó. Veja, ele não pode atacar, porque eu dou cá, ó. Ele toma duas, eu tomo cá, ó. Né? E aí já ficou complicado. Aí ele jogou, eu saí. É... Ele veio, né? Eu podia ter dado as duas aqui. Mas aí eu só saí, ó. Achei melhor sair, porque eu já tinha falado as duas. Pra vocês verem também que tinha esse ganho aqui, ó. Tá? E aí ele abandonou, ok? Foi uma excelente partida. É um sacrifício raro de se ter, né? Que é totalmente diferente o objetivo do sacrifício. Então é isso aí, meus amigos. Um grande abraço a todos vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.